Sandra, novamente, muito obrigada, Carlos. Bom, vamos continuar com a apresentação Normas Modernas para Melhorar a Segurança do E-mail. Convido aqui para que subam aqui os apresentadores deste assunto. Lucimara Desiderar, Severin Walker e Mariska Calabrese. Enquanto eles vêm para cá, eu quero anunciar novamente que Sebastián Berria Valencia deixou esquecido da sua carteira na mesa. Se ele não encontrar, saiba que está nesta sala. Pedimos que vá direto aqui ao audiovisual onde o pessoal está guardando a sua carteira. Muito obrigada. Agora sim, vamos em frente com a apresentação. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao LACNIC. Muito bom estar com vocês aqui. Estar de volta nestas reuniões. Eu sou o Severin Walker. Eu sou ex-diretor na Magne. Eu quero realizar uma série de atividades. Quero falar sobre padrões ou standards, normas de segurança. Apoiamos durante o ano com especialistas como Mariska, que têm defendido isso na indústria. E Lucimara também vai apresentar por que isso é importante, por que ter essas iniciativas dentro do Brasil e na América Latina em geral. Primeiro, o que é Magro? É uma organização. Se vocês não sabem, vamos lá. Magro foi fundada em 2004, há 15 anos atrás, inicialmente para divulgar, para tirar malwares, spam. Era um grupo anti-abuso. E agora a segurança para esses temas é realmente o nosso assunto. Aqui atuam voluntários de ESP, de plataformas, organizações como o LACNIC, todos que se unem para trabalhar sobre esses assuntos, colaborar e compartilhar conhecimento, informação, experimentar novas tecnologias, etc. Algumas das quais vamos estar preferindo-nos hoje. Atualmente, Mogd, com a demo, é provedora da América do Norte e também de companhias europeias. Mas esses são assuntos muito globais, por exemplo, como o tráfego de DDoS, para a propagação de malware, de spam e botness. Por isso que trabalhar com outras organizações, como o LACNIC, é realmente importante para poder dar serviços a todo mundo. O que nós fazemos em Mogd? Nós nos juntamos primeiro para trabalhar, para promover as melhores práticas, como implementar a tecnologia, como utilizar observações daquilo que vemos no uso público, quais são os vetores de ameaças, e também com declarações de posição para ajudar diferentes organizações, como consórcios de IPs, garantir que as regulações e os governos façam esforços coordenados em colaboração. Também fazemos capacitação, oferecemos recursos e vídeos educacionais em diferentes partes do mundo, e virtualmente nos últimos dois anos, e esperemos que cada vez mais se tornem presenciais. Trabalhamos bastante com o LACNIC, e também com a FRENIC, e com diferentes organizações da Ásia Pacífica, para tentar garantir que esses recursos estejam realmente disponibilizados nas suas regiões, e que sejam enfrentados os problemas específicos dessa região, e que se compartilhe o conhecimento em ambos os sentidos. Com isso, novamente, agora vou passar a palavra à nossa especialista, que vai falar sobre por que isto é importante, parte do trabalho que foi feito no MOG, e depois falar também sobre algumas iniciativas. Muito obrigada. Eu vou falar um pouco sobre a necessidade de segurança no SMTP. Então, em termos de dar segurança aos nossos e-mails, há muitos problemas na indústria que vem de e-mails inseguros. 91% dos ciberataques começam com e-mails. Quando olhamos todos os e-mails que são enviados, de 5% a 20% dos e-mails parecem suspeitos. Esses números aumentam no tempo, e o que vemos é que há um ano antes da pandemia, houve 2.370% de aumento em perdas devido aos comprometimentos de empresas por e-mails, ou BEC. Algumas das técnicas comuns para estes ataques, para enfrentar estes ataques, são dirigidas especificamente usando coisas como, por exemplo, reply to spoofing, look-like domains, que são domínios que olham para ver se a validade, para ver se o destinatário, quem envia o e-mail pode ser confiado, por exemplo, que é confiável. Nós temos aqui, por exemplo, esse sender, arroba trusted.com. Também podemos ver quem foi que enviou. Às vezes pode parecer uma pessoa de confiança, mas de fato não é. Então temos que verificar. Também queremos ver, também podemos usar a business partner spoofing. isso efetivamente faz parecer que vem de alguém que você confia. Então é bem mais dirigido e você vai ver o nome da pessoa, mas não o endereço válido de e-mail. Muitos desses ataques culminam em um link, onde vão fazer com que você... Ou seja, por exemplo, um website, um site está fazendo spoofing sobre alguma coisa que você confia. Pode ser especificamente para ir lá e pegar as suas credenciais. Então, por exemplo, nós olhamos aqui, vai aparecer uma app comum. O Google pode... Inclusive os sites que vocês estão acostumados a entrar e colocar as suas informações de registro. Isso especificamente é algo usado. O tempo todo. E as pessoas normalmente caem nessa história. Uma das formas de cair menos, ou correr menos riscos, é implementando o protocolo de segurança de e-mail nos e-mails que você envia. Especificamente quando pensamos na segurança, da autenticação de domínio de e-mail. Estamos falando de SPF, de KIN e de MARC. São implementações que, se forem realizadas, serão altamente benéficos para as suas organizações. SPF é uma estrutura de políticas do sender, de quem envia. É uma whitelist, uma lista branca, de endereços IP que você autentica, que você confirma que são seus. Então, se você recebe um e-mail, por exemplo, de My Domain, vem de um desses endereços IP, realmente ele precisa ser verificado. Então, você vai colocar uma política lá, dando instruções sobre o que fazer para o recipiente, para que ele não receba realmente essa autenticação de volta. Isso é como um registro de SPF, se parece. Aqui, um registro de DNS. Quando nós decompomos isso, podemos ver a versão do SPF que aprovou o IPv4 e IPv6. Vamos ver no próximo slide. Isso parece estar sendo enviado do meu domínio. Permite que seja enviado o meu domínio. Ou seja, tudo isso pode ser modificado para que você fique sabendo quem foi, que o recipiente rejeitou isso, e isso pode ir para uma quarentena. Já o DKIM seria um e-mail identificado de chaves de domínio. Então, nós temos aqui, são assinaturas ou impressões digitais criptográficas que são anexadas com o DKIM. Quando essas coisas se conectam, você pode saber de onde vem o e-mail. Quando isso acontece, ele vai e se esconde, por exemplo, no cabeçalho do e-mail, mostrando a integridade do conteúdo. Então, aqui, vocês têm, por exemplo, um registro de DKIM. Isso é como a aparência desse registro. E vocês podem ver os comandos que estão dentro disso fornecendo mais dados sobre esse cabeçalho. Mais dados sobre esse cabeçalho. Vocês podem ver aqui. Isto é o que seria um cabeçalho de verificação, se pareceria, quando ele é inserido dentro da mensagem antes de ser entregue. Agora, eu vou falar sobre o DMARC. O DMARC é muito legal, porque o que ele faz é que ele vai em frente e tira o registro SPF e o DKIM e se certifica de que os dois estão autenticados para poder continuar em frente e tomar medidas. Então, está aí para garantir que o seu e-mail passar no DKIM, também faz um teste de SPF e para poder, então, ver se há... Ou seja, porque se o SPF e o DKIM falharem, o DMARC também vai falhar. Então, vocês têm que ver se todos os registros estão atualizados, se tudo está bem. Do contrário, quando essas coisas falham, vocês vão ter problemas para poder entregar os seus e-mails. Essa é a aparência de um registro DMARC, bem simples, bem fácil de ser implementado. E o retorno do investimento para colocar esses registros é bem alto. O que realmente isso faz é que força as pessoas que estão recebendo e-mails a se certificar de que o e-mail que está enviando vem realmente da pessoa que diz que enviou e fornece a capacidade de se proteger de pessoas que fazem o SPF do seu e-mail. Ou seja, não permite que essas pessoas façam o SPF do seu e-mail. Isso vai dizer... Indica ao recipiente como ele deve proceder. Ou seja, isso seria seguindo a política. Nesse caso, está em quarentena. O usuário recebe um e-mail que não passou o DMARC. Então, ele vai lá e coloca esse e-mail na quarentena. Mas também você pode ir em frente e ter uma política que é de rejeitar ou não fazer nada, dependendo daquilo que a sua organização quer. Você pode ter diferentes políticas. E nesse caso, a mais importante seria a quarentena. A segunda seria a rejeita. E depois temos o RUA, que é um e-mail, que envia relatórios diários aos ISPs para informar se você pode ir em frente e ver quantas pessoas diferentes estão fazendo spoofing no seu e-mail. Isso pode ser muito útil no momento de entender se essa organização é um alvo desses ataques ou não. É algo que você deve ter que trazer novas normas de segurança para os seus e-mails para poder enviá-los. Esses são os benefícios dos relatórios de DMARC. Vocês podem ver aqui os tipos de dados que estão voltando para poder tomar medidas a respeito. Com isso, vamos falar sobre outras metodologias e considerações. Bom, quero falar em algumas metodologias que estão em discussão e que discutem as boas práticas que devem ser aplicadas. Em primeiro lugar, transporte de segurança de e-mail. Vamos ter que autenticar o e-mail e verificar de onde vem. Mas como evitar ataques de homens no meio, men in the middle, pessoas fazendo spoofing do tráfego. E o protocolo qual é? Texto, simplesmente, simples texto, arquivos de texto. Então, isso seria o transporte de e-mails seguros, onde seria útil usar o transporte de e-mails seguros. Mas vamos ver várias dessas coisas, porque queremos falar sobre o que nós estamos... ou seja, as tecnologias que estamos defendendo. Vamos falar também sobre alguns recursos que estão disponíveis, que cobrem muito mais opções. Esses são os nossos membros. Outro ponto é que todo mundo já ouviu falar hoje, e nós também somos grandes defensores da adoção do IPv6. Na superfície pode não parecer uma metodologia de segurança de e-mail, mas com o IPv6, as alocações e algumas das normas sendo implementadas com comunicações de servidor a servidor, vocês podem implementar políticas mais estritas ou testar várias metodologias de SPF, que talvez em plataformas legadas de IPv4 podem ser uma boa ideia. E você possa oferecer isso como suporte aos clientes. Há muitas plataformas de suporte para IPv6. nós precisamos também de autenticações de e-mails, temos que ter uma D-Mark, usar o D-Mark, que seja verificado por D-Mark também, precisamos ter os requisitos de criptografia. Com isso, eu passo à Lucy para que ela diga por que tudo isso é tão importante. Olá a todos, eu sou a Lucimara. Como nós ouvimos de manhã, no painel de abertura de hoje, a internet não foi desenvolvida com a segurança em mente. Nesse momento, naquele momento, era fazer as coisas funcionar, disso tratava e fazia sentido. Quando o tempo começou a passar e a internet do projeto passou a ser uma... passou a produção, a fase de produção, isso se tornou... essa brecha ficou enorme, com sistemas no ar, com um monte de problemas que começaram a aparecer. Começaram os ataques e a segurança passou a ser algo importante, porque precisávamos continuar crescendo com a internet e manter os sistemas funcionando. Precisávamos de resiliência e de confiabilidade nos serviços. Então, o que começou a acontecer? Nós precisamos evoluir as normas, fazer com que elas também mudassem. E as normas realmente começaram a evoluir, a comunidade e ETF começou a desenvolver e melhorar essas normas, incluindo a segurança nessas normas, como nós ouvimos nos nossos colegas aqui, nós tivemos desenvolvimentos importantes sobre o que nós precisávamos fazer para reduzir esses ataques. Precisávamos começar a implementar essas normas, trazer as nossas redes, essas novas versões desses protocolos para as nossas implementações que vinham com segurança. Alguns exemplos que precisávamos implementar, por exemplo, uma criptografia mais forte com HTTPS e HSTS obrigatórios, as versões corretas de TLS, com o sigilo de encaminhamento, não só implementar o protocolo, mas fazer também a configuração correta, as escolhas corretas. Então, nós tínhamos que ter a segurança implementada. Também tínhamos que implementar o DEN e o SESEC, não só para a proteção contra o envenenamento do caixa, mas também para permitir certas tecnologias, como o DEN, que protegem e-mails e sites na web, a conexão de sites. A segurança de e-mails, como meus amigos já mencionaram, a necessidade, a importância de usar SPF, de Kim, de Mark, com as políticas adequadas para aceitar ou rejeitar um e-mail. Isso pode nos proteger. Starter, TLS também, com o DEN, começaram a proteger contra o sniffing, pode ajudar a aumentar. a reputação dos seus serviços, dos seus e-mails, evitando que os seus servidores, a sua infraestrutura, entre na lista negra e seja bloqueada. Claro que temos que contatar pessoas. O IPv4, bom, é considerado já legado, como herdado agora, antigo. O IPv6 é a versão corrente atual, perdão, da versão IPv4. E é necessário trazer mais segurança em termos de redução da complexidade, usando, não confiar só em carry-grade net, para traduzir de V6 para V4, reduzir a superfície de ataque. Tudo que, todas essas normas modernas estão, existem já, e precisamos começar a implementá-las. Com isso em mente, NIC-BR, no ano passado, em novembro, lançou uma iniciativa chamada TOP, teste os padrões. Basicamente, isso, teste os padrões, as normas. Esse é um site onde vocês podem entrar, que é top.nic.br, e lá vocês vão encontrar três testes. Um teste para do website, do site da web, de e-mail, infraestrutura de e-mail, e a sua conectividade também. Se você quer saber se a sua infraestrutura e os seus serviços estão implementando corretamente essas novas standards ou essas novas normas, é simplesmente você tem que colocar o seu domínio aí e você vai obter o resultado. Você faz esses três testes e vai ver qual é a correta implementação das normas com base em especificações de RFCs e normas operacionais recomendadas por entidades internacionais. E você, para cada teste, vai obter um relatório que mostra o que está errado, o que está certo. E quando alguma coisa é errada, como você pode reparar isso? Então, há vários indicadores muito bons para levar vocês à solução do que está acontecendo, do que está errado. Com esta iniciativa, com este site, foi baseada numa iniciativa holandesa chamada Internet Now, baseada nas normas da internet e foi desenvolvida em parceria com Enel Netlabs. Tudo o que nós temos aqui, então, em cima de NICBR vem do Internet Now. Para aqueles que têm dificuldade com a língua portuguesa, vocês podem ir direto à Internet Now e vocês vão ter basicamente as mesmas informações, as mesmas opções de teste, a decomposição dos resultados e a pontuação. A propósito, eu quase me esqueci, quando vocês fizerem os testes, vocês recebem uma pontuação para o que vocês têm na sua rede, então, essa pontuação vem de 0 a 100%, e se vocês tiverem tudo implementado certinho, vocês vão ganhar uma pontuação de 100%. Quando você tiver essa pontuação de 100%, você automaticamente está incluído no Hall of Fame, no Hall da Fama, o mais importante. Vocês têm uma opção de Hall of Fame para e-mails, por exemplo, você pode ter para os dois, para site, para e-mail e para hospedagem, você pode ter para ambos, para o site e para e-mail, você também tem esse Hall of Fame, ou seja, uma categoria que seria hospedagem ou hosting, e quando você tiver isso, a hospedagem listada como um campeão no Hall da Fama, você também deve ter todo o seu, você vai ter o seu próprio domínio com 100% no site, tanto no site, na parte do teste do site, como no teste dos e-mails, você também precisa pedir isso porque não é automaticamente carregado no site, então convido vocês a usar os recursos para testar as suas redes e ver o que vocês, descobrir aquilo que vocês têm errado, que não está funcionando e como vocês podem reparar, se vocês forem um provedor de serviços ou um provedor, vocês podem ter o seu nome nessa lista de campeões, isso pode ser um diferenciador dos seus serviços, estou aqui, isso era o que eu tinha a dizer, agora estou aqui disponível para responder perguntas no nosso site, vocês vão encontrar uma série de referências de sites com informações sobre como implementar corretamente todas essas coisas, muito obrigada. Muito obrigada aos nossos três apresentadores, gostaria de abrir o microfone para perguntas aqui da sala, boa tarde, boa tarde, meu nome é Chávez, eu sou parte de Super Heroes aqui de Cali, a minha pergunta em parte já foi respondida na parte final da apresentação, como organização a gente tem um servidor de e-mail como Gmail ou Microsoft e supomos que essas medidas já devem ser adotadas, já devem ter sido adotadas para o domínio dos e-mails ou de outros serviços, como podemos visualizar ou ver as medidas de controle, se são realmente adotadas, se foram adotadas, se foram implementadas e como seria a reputação atual deste serviço, especificamente. Você ainda está em controle do seu próprio registro de DNS, mesmo se você está usando outra parte para fazer o gerenciamento dos seus e-mails, você ainda tem os seus registros, possui os seus registros de DNS, há uma forma a vários serviços de validação como uma caixa de ferramenta da Emex, você pode ir lá colocar o seu domínio, eles fazem uma lista, eles lançam uma lista de todos os seus registros de DNS para você, outra forma fácil, você vai ao seu provedor de DNS, ao portal desse provedor, você pode ir em frente e pegar todos os tipos de registros e você pode visualizar os registros para esses domínios. muito obrigado. Jorge Aurela, eu tenho uma pergunta, gostaria de saber se vocês podem me ajudar com isso. O que vocês recomendam para os ISPs para que se aproximem mais? sim, em primeiro lugar, a MOG foi fundada por ISPs, brasileiros, japoneses e outros. A minha recomendação é se envolver, ou seja, fazer contato com a gente, eu tenho cartões aqui de contato, eu posso fornecer a vocês, estão todos convidados, estamos interessados em todos os que puderem participar nessa conversa, quanto mais vozes formos, mais diversidade global teremos, melhor será, teremos melhores soluções, em vez de ter os mesmos ISPs com as mesmas plataformas falando sobre os problemas de sempre. Uma boa pergunta, muito obrigada. Uma mais. Olá, boa tarde. Meu nome é Sanchez, outra vez, eu sou parte do Blue Team, da minha empresa, nós nos dedicamos a repelir os ataques de e-mail, de phishing, etc. Eu gostaria de ser bem específico com esse assunto. Que outros mecanismos de segurança vão além daquilo que já falamos, por exemplo, falamos de SPF, de DEMARC, possivelmente o uso da Gray List ou RBL de e-mail, porque em nível organizacional sempre é necessário implementar um gateway de e-mails para controlar o conteúdo, controlar a reputação dos que enviam, dos senders, que outros mecanismos podem existir, inclusive em nível mais residencial, mais doméstico. Que soluções poderíamos usar justamente para nos proteger dessas questões, porque sempre é comum que nos enviem phishing, spam. Como poderíamos evitar, por exemplo, a questão do cifrado de e-mails? Que outros mecanismos podemos usar? Essa é a minha consulta. é uma resposta muito grande para isso, acho que não podemos cobrir tudo, mas eu vou fazer um resumo. Enquanto nos recomendamos os servidores no topo da plataforma que verifiquem o exato domínio, o mau uso do domínio, o mau uso da plataforma, vocês podem ir lá, vejam seus registros, sua autenticação, tentativas de autenticação, e tentem combinar tudo isso para formar a sua própria rede, para pegar os phishings, para pegar o tráfego ruim. Muitos ISPs, muitas plataformas de comunicação estão sobre essas soluções e às vezes já têm essas soluções e às vezes nem sabem que as têm. Podem ser comprometidas por ataques de phishing e poderiam estar já com a solução. Bom, nós temos aqui várias organizações, mas sabemos que têm conhecimento e compartilhar esse conhecimento é chave. Eu olho para os meus NOGs, eu vejo uma plataforma que está nos atacando. Bom, eles devem saber disso, eles estão me enviando tráfego, eles devem querer estar conscientes de que esse tráfego está vindo. Então, como nós fazemos essa conexão, como nós mostramos esses dados? Muitas vezes isso passa pelo consórcio de indústrias que não têm fins de lucro, isso também seria a chave. eu gostaria de acrescentar uma coisa em termos de compartilhamento de dados, de educar os seus usuários, ou seja, aquilo que eles têm que procurar para ver o que não é normal. Quando eles recebem um e-mail, ter certeza de que é de alguém que realmente eles confiam o tempo todo. Isso é... Muito obrigada. Obrigada. Um aplauso para eles. Obrigada. Obrigada. Obrigada.